Carleano Divulgações O que seria de nós Se não fosse forró, o que seria de nós O que seria de nós O que seria de nós Aqui eu esqueço os problemas Deixo a tristeza de lado Danço sozinho bebendo Ou no salão agarrado Rasgo o polo e o samponeiro Não deixa o forró parar E hoje eu quero dançar Até o dia clarear Se não fosse forró, o que seria de nós O que seria de nós O que seria de nós Mas se não fosse forró, o que seria de nós O que seria de nós O que seria de nós Alô galera forrozeira Vem comigo Edilson Mendes Se não fosse forró, o que seria de nós Se não fosse forró, o que seria de nós O que seria de nós O que seria de nós Aqui eu esqueço os problemas Deixo a tristeza de lado Danço sozinho bebendo Ou no salão agarrado Rasgo o polo e o samponeiro Não deixa o forró parar E hoje eu quero dançar Até o dia clarear Se não fosse forró, o que seria de nós 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 E hoje eu quero dançar 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 E hoje eu quero dançar